Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O Botafogo acertou, na tarde desta quarta-feira, a contratação de mais um reforço para a equipe sub-20, o atacante Sérgio Mendonça. Com apenas 18 anos, ele já atuava no time profissional do Maricá FC, e agora se junta o grupo comandado pelo técnico Ricardo Rezende. Seu contrato vai até o fim de 2024. Estou muito feliz e motivado pela oportunidade gigante que estou recebendo, de estar vestindo a camisa de um dos maiores clubes do Brasil, que meu avô é torcedor inclusive. Agora, depois de assinar, fico muito mais empolgado para treinar e estrear logo para poder, quem sabe, subir para o profissional e dar alegrias para essa torcida gloriosa, relatou o novo centroavante alvinegro. Estamos muito satisfeitos com a chegada desse novo atleta, que está ainda em seu primeiro ano na categoria sub-20, mas já tem experiência em partidas oficiais. Gostaria de exaltar o trabalho do nosso departamento de captação, do coordenador Humberto Moreira e do ex-atleta do clube André Silva, que tem um trabalho de excelência e fez com que nosso sub-20 se reforçasse mais uma vez, comentou Tiano Gomes, gerente-geral da base do fogão. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.